Música Chega pra cá, que agora eu vou mostrar Vim fazer um novo estilo, que vocês vão adorar E é a dança do moinho, e também da peneirinha E os caras pra ser bom, tem que mexer a bondinha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar a cadeira E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no moinho de rock, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no moinho, é no moinho de rock É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no moinho de rock, é na peneira Chega pra cá, que agora é breguinho, rapaz É com você que manda Chegava aqui a minha galera E agora eu vou mostrar Meu traseiro, um novo estilo E vocês vão marcar É a dança do punhedo E também na peneirinha E os cabras pra ser bons Tem que mexer na boninha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira É no moído, no moído, no moído É na peneira, na peneira, na peneira É no moído, no moído, no moído É na peneira, na peneira, na peneira É no moído, no moído, no moído Vai, quebra, lateral Valeu, boizinho da pisarinha Boizinho, tem muito boizinho aí Valeu, Rony E te abençoe de merda Tamo junto Eu faço o seu derrubo em gravação Gerão de Nino E eu sou isso Eita porra